E agora o André, André, vamos ver se é... O André Faúf, pronunciei certo? Faúf, Faúf. Pode vir, André. Bem-vindo, meu querido. Tudo bom, as vezes, ó, que estamos aí. E aí? Boa, André. Bom, André, tudo bem? Bem, vamos lá, começando agora. A pergunta tradicional. Fala aí um pouco sobre você, sobre a tua empresa e o que é que motivou vocês a virem, estarem aqui conosco no Bitcoin Spring Festival. Show de bola, primeiramente prazer estar aí. Obrigado aí, Luciano. Show de bola de estar aqui. Descobri que eu estou de João Pessoa, hein? Não sabia, não? Hoje eu moro no interior, lá na Paraíba, mas eu morei 10 anos em João Pessoa. É o meu lar. Parte da minha família se mudou para lá, então vamos combinar uma outra hora lá de... Ah, com certeza. Aparece lá. Vou para lá apresentar. Não, então, eu sou... Meu nome é André Faúf, eu sou trader profissional, também tenho um canal no YouTube, estou desde 2020 com um canal no YouTube. Eu entrei nesse mercado em 2014, quando eu comprei o primeiro Bitcoin, sem saber o que estava fazendo. Totalmente perdido. O primeiro ou os primeiros? É, o primeiro, eu comprei os primeiros, os Bitcoins. Na época eu estava tentando minerar também, fazia um monte de coisa, né? Mineração, eu perdi dinheiro. Daí eu comecei a entender os fundamentos do Bitcoin, só lá para o meados de 2017, 2018, que eu entendi, de fato, o Bitcoin. Por que está subindo o preço, por que o Bitcoin foi criado, né? E daí eu comecei a operar, comecei a comprar e vender no mercado, 2017, 2018. Me ferrei lá em 2018, 2018, com altcoins também, aquela coisa que todo mundo faz, né? E depois de 2020, que eu comecei a operar. Agora eu vou começar a operar de forma mais profissional, né? E estou, hoje em dia, a minha paixão, que eu curto fazer, realmente, é o... Curto muito o trade, mas curto também, além disso, mais do que isso, o Bitcoin, né? Então, hoje, o meu foco é isso, é a parte de entender para onde vai o preço, estudar cada vez mais o preço do Bitcoin. O trading, para mim, é fascinante também. E estou com o canal no YouTube e tenho, basicamente, opero de forma sozinha, assim. Não tenho uma equipe, nem nada. Sou eu sozinho, o canal do YouTube e é basicamente isso, né? Tenho outras empresas fora desse universo, mas que daí não tem muito a ver, né? Isso, isso. Entendi. E hoje, você falou exatamente sobre qual o tema dentro do trading, porque, assim, o trading é uma área muito diversificada, principalmente dentro das criptomoedas. Então, fala um pouco aí da questão do trading, né? Dá para ganhar fazendo trade com o Bitcoin. Dá para ganhar, mas é aquela coisa, não dá para botar toda a grana ali, porque a questão do trading é o seguinte, você é capaz de... O trading é muito psicológico e emocional. Quanto mais dinheiro você botar, mais difícil fica a coisa. Porque segurar uma posição, uma compra, uma venda do Bitcoin, com muito capital, é o que mais pesa, né? Então, o trading, ele é muito disso. É emocional, psicológico, é muito mais importante do que a técnica em si. Técnica você aprende, você entende, mas o que pesa mesmo é você botar o seu dinheiro a risco, o skin in the game, botar o seu dinheiro a arriscar aquela operação. Então, dá para ganhar dinheiro com o trade, com certeza, mas você tem que ir aos pouquinhos, ganhando experiência emocional, psicológica, para você poder botar o capital, alocar o capital de forma eficiente. O problema é que as pessoas entram no trade já querendo ganhar... Querendo dar uma tacada só e enriquecer com ela. Exatamente. E não é assim. Eu não uso o trade, por exemplo, para ficar... Eu nem vejo o trade muito com uma forma de, nossa, vou ficar muito rico fazendo trade, não é? Eu rentabilizo parte do meu capital. Essa que é a verdade. E eu vejo o Bitcoin como investimento no longo prazo. Então, a maioria do meu dinheiro está alocado em Bitcoin, olhando o longo prazo. não está em uma corretora arriscando perder tudo. É isso que eu faço. Mas eu gosto muito da volatilidade. Eu gosto de... A volatilidade, na verdade, já era a minha inimiga. Eu tinha medo da volatilidade. E hoje em dia, eu virei isso. Eu comecei a ver a volatilidade não como inimigo, como algo para ter medo, mas como uma oportunidade. Entendeu? Então, essa é a forma que eu... Aliás, porque tudo que me dá medo, que me dá uma certa... Me deixa um pouco... Como a gente diz, dá uma certa... Um medo, um receio, eu tenho curiosidade de entender um pouco mais. E eu fui entender o preço, fui entender a volatilidade. E hoje em dia, eu sou a volatilidade de memória aliada. Porque a volatilidade de Bitcoin, para quem é trader, é uma coisa maravilhosa. Então, se você saber usar a volatilidade a seu favor, é algo que... Não tem outro mercado que vai ser tão bom que nem o Bitcoin, criptomoedas. Falando em volatilidade. E aí? O que você está achando no momento? Estamos no fim? Estamos no início? Continua? Vamos ficar nessa... Como se diz alguns traders, nessa água de salsicha, vai ficar nessa coisa? Porque, igual você falou, quem é trader, ele gosta de volatilidade. Independente se é na baixa, se é na alta, mas gosta de volatilidade. Exatamente. O mercado não deu chato esse ano. Ele mais lateralizou do que fez os grandes movimentos. O mercado, ele lateralizava, lateralizado muito tempo, e daí fazer uma explosão. Daí lateralizava. Então, o mercado foi... Esse ano aí, praticamente, eu vejo que tem sido um mercado bem difícil. Tanto que eu vi traders entrando nesse mercado esse ano, os caras desistiram. Não conseguem ganhar dinheiro. Porque o mercado lateral é muito difícil ganhar dinheiro. É um mercado que não pega uma tendência clara, não pega uma tendência legal. Fica mais tempo lateralizando do que... Isso é um pouquinho complicado. Então, nesse momento do Bitcoin aí, devido a toda a questão macro que a gente está vendo hoje em dia lá do Banco Central Americano e tal, está uma tensão ainda. É um pouco difícil para o mercado, mas eu estou acreditando que o Bitcoin, a gente está no rally de Bermart agora, que eu enxergo. Estou postando Bitcoin... Não sei se é o ponto aqui de a gente ficar falando de preço, mas estou postando que a gente faz mais uma pernadinha pequena, tem no 54, 36 ali, e depois eu acho que o Bitcoin vai dar uma corrida. já temos uma pequena premonição. Primeira previsão do dia. Bola de grisão. É, mas eu estou me planejando para isso. Eu estou planejando meus trades assim, em cima disso. Isso não é recomendação de investimento. Não é recomendação. Exatamente. É, tem que ter um engençamento de risco. Isso. Desculpa, André. É, tem que ter um engençamento de risco, porque é uma coisa que não é para qualquer um fazer. Mas eu estou postando que a gente vai dar mais uma pernadinha antes um pouquinho do halving, mas durante o halving até ter mais correção do preço, do Bitcoin. e vai ficar nessa faixa de preço aí, na minha opinião, até mais ou menos, até o final de 2024, pelo menos. Acho que vai ser uma faixa, uma região, vai ser um ano chato de operar, eu estou vendo. Bom, nós não fazemos recomendação de preço, mas fazemos recomendação para quem quer começar com o trade e muitas vezes mete os pés pelas mãos. É muito comum, como você falou, nós estamos em um cenário desafiador, porque é um bear market e o bear market não chama a atenção de ninguém. Mas normalmente, quando o preço do Bitcoin começa a subir, é que as pessoas pensam em entrar, e quando pensam em entrar, vem aquele gráfico disparando sem parar, indo para a lua, e começam a pensar, pô, vou ganhar dinheiro agora com qualquer estratégia, mas a tendência é que as pessoas acabem perdendo o rumo e acabem perdendo dinheiro também. Então, para quem quer começar no trade e não tem orientação nenhuma e muitas vezes acaba vendo aquele cara do Instagram que apresenta o robô de Marte que dá 300% ao dia, quais são as dicas que você dá para o pessoal evitar cair nessa euforia e fazer o trade da forma segura a ponto de não levá-lo ao risco da ruína? O primeiro ponto que as pessoas têm que se dar conta é que não existe dinheiro fácil de nenhuma forma. Então, se alguém está te promovendo, alguém está te vendo um curso milagroso que vai fazer você ganhar, ficar milionário do dia para o noite com o trade... Moedinhas milagrosas, dinheiro milagroso. Não, pessoal, não existe dinheiro fácil. Infelizmente, a maioria das pessoas cai em golpe pela ganância e pela achar que vai ter dinheiro fácil. Isso não existe. Então, esse é o ponto principal. E para quem quer realmente entrar nesse mercado e quer começar a aprender aos pouquinhos, minha recomendação é achar uma forma de você... Existem várias formas de operar no mercado. Várias formas. Tem opções, tem mercado de... Você pode operar futuros, diversos... Tem cara que gosta de fazer scalping, tem cara que faz swing trade, tem vários estilos. você tem que achar algo... Swing trade, day trade. Exatamente. Position. Exatamente. Você tem que achar algo que funcione para você. Então, e acho que a única forma de fazer isso é testando. Acho que você tem que testar botando pouco dinheiro. Bota pouco dinheiro e vai aumentando o dinheiro aos pouquinhos. Isso tudo, obviamente tem que estudar, tem que fazer um estudo de entender alguns indicadores. Esse é o ponto. E hoje, você, nesse mercado de trade, você observa que tem adesão nesse interesse, nesse assunto no seu canal de pessoas que já são do mercado tradicional e buscam maior assimetria no mercado volátil, cripto, vamos dizer assim, ou são pessoas também que não, ou são pessoas que não vieram do mercado tradicional e querem, tem um apetito ao risco, né, de estar colocando no dinheiro lá para poder... Eu vejo os dois, assim, eu vejo gente que vem no mercado tradicional porque a forma de operar no mercado tradicional é muito diferente do que de cripto. Eu vejo, pelo menos. Eu acho que se você vem no mercado tradicional e quer operar cripto, é outra coisa. O fundamentalismo é diferente. Não, a forma de operar, entendeu? Eu acho que o cara que opera no mercado tradicional não consegue operar cripto. Se você não parar para entender como funciona o mercado, não é igual. Não é bem a mesma coisa. Você acha que demanda mais price action, conhecimento técnico ou notícia fundamentalista? Não, eu acho que não é nem entender os indicadores que movem o mercado cripto, que é muito diferente dos outros que movem o mercado tradicional, né? O mercado cripto tem muita manipulação. E eu sei usar a manipulação ao meu favor, entendeu? Essa é que é a questão. Então, saber, entender como a manipulação no mercado, como o preço é manipulado no mercado cripto, no Bitcoin também, e usar ao teu favor, eu acho que é essa sacada, entende? E a maioria das pessoas não conseguem entender isso. Então, o cara que vem no mercado tradicional, o cara vê uma figura gráfica ali, o cara vai operar aquilo ali e vai achar, vai se ferrar. Essa que é a verdade. Ele vai olhar ali, opa, está rompendo com o volume. O Bitcoin rompe o volume, cara, para mim, é ao contrário. Fica meio confuso, diferente, abre um nome, uma figura para um gráfico. Assim, o mercado tradicional, ele é bem diferente. Eu também, se eu for operar o mercado tradicional agora, eu acho que não vou me mandar, não vou mandar tão bem como mando o mercado cripto e o Bitcoin. Porque acho que a forma de operar os indicadores que eu estou usando, a estratégia que eu uso, ela é focada no mercado futuro, o Bitcoin, levando em conta a manipulação, como ela corre lá. Eu foco, por exemplo, eu opero muito nos pontos de liquidação dos players. Eu vejo onde o pessoal vai ser liquidado, perder dinheiro. E é ali que eu entro na operação. Você vê quantas carteiras vão ser estopadas, vão ser paradas? Eu vejo as regiões do gráfico que tem grande possibilidade dos players perderem dinheiro, de serem liquidados e estopados. É ali que eu entro uma compra, por exemplo. Uma compra ou uma venda. Títulos. Exatamente. Então, assim, é diferente do mercado tradicional, eu consigo ver isso. Na verdade, o mercado cripto é muito mais transparente que o mercado tradicional. Entendeu? Só que é um mercado que você tem que entender esses indicadores e saber usar eles ao seu favor. Porque se você não saber usar eles ao seu favor, você vai ser a pessoa que vai ser liquidada, vai ser estopada, vai perder dinheiro. Mas é bem diferente, eu acho, do mercado tradicional, eu acho. A forma de operar. Legal. E pegando essa linha que você falou, a importância dos indicadores, André, queria que você falasse para você hoje quais são os principais indicadores que alguém precisa analisar dentro do Bitcoin, mercado cripto como um todo. E você falou também da questão da manipulação, isso é algo que já circula muito na comunidade, o pessoal sempre falou da questão da Tether, do SDT. Para você, como é, se você puder explicar um pouco mais como funciona essa manipulação no mercado e se isso, pegando o gancho do título da sua fala, se essa manipulação deveria assustar ou não o trader e como ele pode lidar com ela. É, a manipulação ocorre muito da forma que, por exemplo, quando muitos traders compram em determinada região, muita gente compra alavancado, mas uma compra, o long lá, por exemplo, o Bitcoin, long, uma compra. O mercado sabe que essa galera que comprou aqui, quando o preço se afasta dela, dessa região que eles compraram, esse pessoal está preso em uma determinada região. Você como trader, você fica preso em uma região de preço que você está esperando o preço voltar do zero a zero. O cara pensa, não, ele caiu um pouquinho, mas vai voltar, vai voltar e vai subir. Só que como você está alavancado no Bitcoin, geralmente as pessoas que operam for tools operam alavancado, se você está alavancado 10 vezes, por exemplo, no Bitcoin, se o preço cai 10%, você perde tudo. Então, se você está alavancado 20 vezes, o preço cai 5%, você é liquidado. Então, os market makers, os caras que têm muito dinheiro em Bitcoin, sabendo do posicionamento dos players no mercado, eles sabem onde levar o preço para fazer que a maioria dos players percam dinheiro. dinheiro, entendeu? Então, essa é a manipulação grande que ocorre também todo o tempo. E eu acho que também tem muita manipulação de mídia também acontece. Acho que sai aquela notícia de, opa, o Bitcoin foi banido na China, lembra? A mineração foi banida, para o pessoal vender o Bitcoin barato, o preço depois, ele sobe. Então, o pessoal vende Bitcoin desesperado, opa, agora vai morrer o Bitcoin. Quantas vezes o Bitcoin morreu, morreu? No passado, você tem muita influência de uma frase, tipo, o CEO do JP Morgan disse que o Bitcoin era um fraude, o negócio lá caiu 10%. E as notícias, elas geram controvérsias, né? Grandes players do mercado, igual, né? As que estão disputando pelos ETFs aí, elas, no passado, elas falaram, foram duras com o Bitcoin. E hoje, elas estão se mostrando diferente na retórica que eles tinham, na conversa, o que eles... Na ação também, né? Na ação. Então, é bem interessante isso, porque voltaram atrás e viram que estavam errados, né? É, exatamente. Tem muita manipulação de mídia, tem manipulação do preço, isso ocorre o tempo todo, né? E você só vai pegar isso, você participar do mercado e começar a olhar os indicadores, né? Então, acho que é essa a questão. Eu queria fazer uma pergunta para você, a respeito da... Dessa questão mesmo que eu toquei no assunto do ETF aí, você acha que isso é proposital, né? Nas mais línguas, algumas línguas falam aí que os caras prepararam a aprovação justamente no prazo final que vai dar justo com o Halvin, e você acha que isso é uma jogada, podemos esperar algo positivo nessa situação? Como é que está isso? É, o negócio do Halvin é uma coisa que também foge um pouco o nosso controle, né? Mas eu acho que vai ser aprovado em algum momento aí, talvez lá para o final de 2004, dois pontos seguidos. Eu estou achando que vai ser, vai demorar um tempinho aí da BlackRock, mas realmente, eu acho que isso pode deixar o pessoal muito agora querendo comprar, se expor muito em Bitcoin aqui agora, mas essas pessoas, potencialmente o cara que quer comprar antes do ETF, o BlackRock, por exemplo, vai querer comprar o Bitcoin muito mais barato, né? Então, é possível a gente ter uma manipulação para jogar o preço para baixo, para fazer o pessoal que comprou agora antecipado, antecipando o ETF, tem que vender lá embaixo, entendeu? Sem querer ser malvado, dá para falar um valor? Pô, valor eu acho difícil, mas eu acho que o Bitcoin volta a testar próximo dos 20 mil, 16 mil de novo. Eu acho que vai voltar a testar esse fundo aí. Graças a Deus, não é 12 mil, gente. Perdão. Eu acho que tem que retestar o fundo, pelo menos buscar baixo ali, porque muita gente bota stop ali, né? Você faz uma compra do Bitcoin, o dia que você vai botar seu stop para não perder? Embaixo dos 16 mil, né? Então, geralmente, o preço vai lá para pegar o stop, de todo mundo, o boy volta subindo. Então, é possível fazer isso. Bom, você fez uma previsão de baixo e a previsão de cima. Onde é que você acha que o Bitcoin pode ir no halving? Não, eu acho que no halving, eu acho que no halving, o Bitcoin, a minha previsão, o Bitcoin vai ficar entre essa zona dos 54 e 20 mil dólares, tá? Eu acho que não vai fazer isso aí. Geralmente, antes do halving, antes e pouquinho, e logo depois, temos quedas no preço do Bitcoin. Isso. Costuma ter queda. Então, eu não estou prevendo o Pampis... Você acha que ele não vai renovar a máxima histórica? Ah, não. Acho que antes do halving, não. Nem logo depois. Eu estou achando que para renovar a máxima histórica, só no final de 2025, por ali. Acho que vai demorar um pouquinho. A não ser que uma ETF dessa aí saia, né? Saia uma notícia maluca, assim. Mas olhando o tempo que o mercado tem do macro lá, do cancelar a inflação, eu acho que isso vai demorar um tempinho ainda para o Bitcoin, mas eu tenho convicção que o Bitcoin vai romper o topo. Mas vai demorar um tempinho, mais dois aninhos aí. Mais uns dois anos aí de lateralização, Ebermar. É, vai, sobe, vai ficar aquela coisa ali, mas eu acho que o Bitcoin vai romper os 69 mil dólares. Acho que... Aliás, que numerozinho para o Bitcoin bater, 69 mil dólares, né? É. Podia ter ficado ali até eu vi uma pessoa lá que quando o Bitcoin bateu em 69, e uma pessoa comentou no YouTube, ela via, não, o Bitcoin não ia fazer sacanagem de topo nos 69, né? Essa porra, sacanagem. Podia ter colocado 70, passar dos 70, né? Foi igual a máxima de 2017, né? Que ele chegou nos 19 mil e pouco. Pô, podia ter chegado nos 20, né? Nos 20, é. Aí fez a mesma coisa. E mesma coisa, fez a mesma coisa. Deve um amigo meu que até disse, né? Pô, a máxima histórica do Bitcoin em 2017 foi 19. A de 2021 foi 69. Seguindo nesse ritmo, então a próxima vai ser 119. Exatamente. De 50 e 50. É. É, como funciona esses números, os números redondos, assim, o pessoal tem sempre quer vender antes, né? Que o pessoal quer ter uma resistência, sofre uma resistência. Mas eu acho que o Bitcoin vai muito além de 69, viu? Bitcoin, na minha opinião, lá para 2030, 2026, passar, eu acho que o Bitcoin vai chegar fácil, né? A casa dos 100 mil, 150 mil dólares fácil. Muito fácil. Estou postando isso. Tem alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito. Não. A competência já... Maravilha. Então, André, muito obrigado. Parabéns pela sua palestra. Valeu. Seja bem-vindo aqui a Rolante e voltemos na próxima. Eu curti muito esse evento. Parabéns, Vamos aproveitar o evento agora. Valeu. Valeu, André. Tamo junto. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri